Fala galera, tudo bem com vocês? Márcio Silva na área. Hoje estou aqui no INTA aqui para acompanhar a inauguração do Terminal Interviário Gentileza, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ouçam no sino e vejam aí como é que foi o primeiro dia de operação dos transportes aqui do Terminal Gentileza. Valeu, um abraço para vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom galera, aqui onde eu estou agora, é o entorno aqui do Terminal Gentileza, aqui você pode perceber que aqui tem a ciclovia e essa parede aqui toda decorada, parede decorada aí, muito bonito, ficou muito legal e bastante ônibus aqui, os ônibus que paravam aqui atualmente não estão parando mais, estão parando no Gentileza, que agora é ponto de ônibus, beleza? mostrando aqui galera, a inauguração aqui do Terminal Gentileza, o VLT aqui, vou embarcar aqui agora, e vocês veem agora aí, beleza? com exclusividade para vocês aqui no canal, tem os colegas aqui que vai cobrir, é isso aí! Cade nisso aí, se inscreva, acione o sino de notificação aí, estamos aqui no Terminal Gentileza, na inauguração aqui, a inauguração oficial foi ontem, e hoje é a inauguração da operação aqui do Terminal Gentileza, dos ônibus aqui intermunicipais e VLT, e BRT também, que atende a Transbrasil aqui no canal aqui, beleza? e aí já nós vamos mostrar também os ônibus que param aqui no Gentileza agora estamos no setor das linhas intermunicipais, gente, onde está parando aqui a 301, 301 aqui no Terminal Gentileza em breve vai ter no canal aí a linha 301, aqui que vai atender o Gentileza acompanhando aqui no canal aqui para vocês aí agora 301, 302, tudo aviação Tijuca aqui, aviação Tijuca, Tijuquinha, deixa eu ver mais um pouquinho aqui, ó olha, olha, o Terminal aqui é muito, muito bom, muito bonito aqui a 353, 353 que para aqui no Gentileza, da Redentor, e deixa eu ver, e a outra, deixa eu ver a outra linha a outra linha, é a 33, 33, as linhas que param aqui no Gentileza, olha só, como que o Terminal aqui está muito movimentado, muito bom mesmo e ali é os BRT, e ali é os BRT, saindo ali, o Terminal Gentileza e ali é os BRT, saindo ali, o Terminal Gentileza e ali, o Terminal Gentileza e ali é os BRT, saindo ali, o Terminal Gentileza se vocês gostarem até aqui, deixa o seu gostei se você gostou dessa grande inauguração do Terminal Gentileza comente aí, beleza? em breve vai ter linhas aqui do canal aqui para o Terminal Gentileza, beleza? um abraço para vocês e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí